Bom, esse é o quarto do Bebê Menina, feito por mim, pela Fabiola Constantino. Nele nós optamos por usar tons claros, neutros, no tom de bege, um mobiliário mais clássico também, no provençal. Então usamos o berço com palhinha, que também pode ser estofado, como a cama. Então nós temos as duas opções. E usamos os tons de bege, que ele poderia definir-se as cores a serem usadas, ou rosa, pinceladas de rosa, pinceladas de outras cores. Ele permaneceria neutro e bem clássico, e bem atemporal também. A tendência nos móveis com folha de ouro, no caso as duas poltroninhas que nós usamos, uma cômoda como trocador, e uma outra como móvel decorativo, que poderia também ajudar com as bandejas, enfim, tudo que a mãe necessita no quarto.